Então, hoje eu quero falar sobre a psicologia do amor. Na verdade, se as pessoas gostassem de mim, eu poderia muito mais gostar delas. Mas por que você está falando isso, se é tão difícil gostar de alguém? É porque, na verdade, o planeta tem mais de 5 bilhões de seres humanos. É verdade que parece que não gosta de quase nada, até parece. Mas como eu sou brasileiro, é claro que tem um lugar que você vai encontrar pessoas bonitas. É claro que tem em tudo uma consequência. Depende se você combinar com a pessoa. Por isso que eu estou dizendo, se as pessoas gostarem de mim, eu poderia ser mais gente boa. Isto não é mito. Isto é fato verídico. Veja bem, a Praça da Sé é cheia de drogado, pessoa que não toma banho. Mas se você pensar, se você ficar lá, com certeza você vai ver bastante pessoa bonita. Aí você fala, mas então por que é tão difícil você dizer que em todo lugar, 99% das pessoas são feias? Sim, isso pode ter no fundo, mas é verdade. Mas no planeta tem mais de 5 bilhões de pessoas. E na Praça da Sé vai pessoas de vários lugares que são no Brasil. Então, na verdade, tem um lado positivo. Você vê bastante pessoa bonita, mas tem um lado negativo. O lado negativo é que você vai ver vários tipos de pessoas ao mesmo tempo. A forma como assim tem bastante pessoa bonita num lugar, mas ao mesmo tempo você vê bastante pessoas de outros tipos que não são bonitas. Pois é, acontece, é que o planeta tem mais de 5 bilhões de pessoas e em São Paulo tem mais de 11 e 12 milhões de pessoas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que em São Paulo já passou de 11 milhões e chegou até mais de 12 milhões. 11 milhões e agora mais de 12 milhões. Eu lembro quando eu estudava no final dos anos 90, em 99, na Universidade de São Paulo, isso eu lembro que eu li no livro de Geografia, que naquela época, em 1979, quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu acredito, uns 13 anos de idade, ou talvez já tinha 14 anos de idade, Se for depois de... Depois de a partir do... Depois do mês de junho, depois que eu já fiz mais idade, né? Então, acontece, eu lembro que eu vinha no livro de Geografia de São Paulo, naquela época, tinha mais de 30 milhões de pessoas. Claro que hoje deve ter bem mais. Entendeu? E foi naquela época, no final dos anos 90, no interior de São Paulo, depois comecei a olhar bastante esse negócio de países do planeta inteiro. Eu decorava as capitais dos países. É claro que tem muitos países. Eu vi lá que tinha muitos países. É difícil você decorar todo. Realmente é difícil. Tem muito país. Tem muito país mesmo. Mas eu lembro que... Eu lembro que bastante países, eu fiquei bem informado, assim, né? E eu era muito bom de Geografia. Naquela época, eu era muito bom de Geografia. E em inglês, eu comecei a ter... A partir do final dos anos 90, eu comecei a ter aula de inglês, que eu também me dei muito bem. Foi muito bom. Eu me dei muito bem. Mas acontece que as pessoas são ignorantes, na verdade. Na verdade, as pessoas, elas ficam reclamando. Desde os anos 90, as pessoas reclamavam. Ah, ele não gosta da gente. A gente não quer saber dele. A gente não se importa com ele, porque ele não se importa com a gente. Mas na verdade, as pessoas vivem reclamando. Mas existe uma ignorância. Por que é uma ignorância? Porque quanto mais você gostar das pessoas, isso pode ter uma consequência muito pior do que você não gostar. Isso é uma ignorância dos seres humanos. É uma ignorância das pessoas. Todo lugar que você vai, as pessoas querem te humilhar. Porque você não gosta de quase ninguém. Ah, mas como assim tem bastante pessoa bonita em certos lugares? Pois é, se você juntar um lugar que é bem no centro de São Paulo, que tem bastante... Milhões e milhões de pessoas passam o ano inteiro lá no centro de São Paulo. É claro que você vai ver bastante pessoa. Por que você vai ver bastante pessoa? Porque você vai ver, às vezes, mais de 200 pessoas bonitas. Você vai ver até mais de 900 pessoas bonitas. Você fica trabalhando lá. E você fica observando bastante. Principalmente se você tivesse liberdade de trabalhar com beleza. Você vai ver que pode ter mais de 900 pessoas bonitas que passam lá por ano. Isso é bastante pessoa. Ah, mas então quer dizer que você gosta de promiscuidagem? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é uma ignorância você achar que o fato de você gostar da pessoa, isso vai resolver a sua solidão, o seu psicológico, de ficar sozinho, de ficar triste. Não, na verdade, não. É tipo assim, a Pertina Spears, a cantora Pertina Spears lá dos Estados Unidos, da América. Na verdade, na questão dela gostar ou não gostar das pessoas. É questão que tudo tem uma consequência. É questão de ela combinar com as pessoas. Ela tem que combinar. Não adianta ela só gostar. Não adianta as pessoas também gostarem dela. Porque você sabe que como ela é uma pessoa muito famosa, as pessoas são muito egoístas, as pessoas são muito ignorantes. E se você perguntar para a cantora Maia Carroll lá dos Estados Unidos, ela também vai dizer. É difícil se confiar em algum ser. Você não sabe quem está dizendo a verdade, quem está falando mentira. Se você pegar as entrevistas dela, ou se você pegar tudo que ela já falou, né, para a pessoa assim da mídia, né, você vai perceber que realmente o famoso, ele é alvo de fofoca, alvo de polêmica. Então é uma ignorância a pessoa achar que gostar da pessoa vai resolver alguma coisa. É uma ignorância do ser humano. Se não for até uma grande estupidez, né. Porque na verdade você tem que combinar com a pessoa. Não adianta, por exemplo, uma cantora gostar do seu parceiro, mas sendo que não combina com ele. Sendo que não está dando certo. Não é questão só de não combinar, mas é questão que também tem que dar certo ainda. Tem que dar certo. Só que as pessoas não param para pensar. As pessoas pensam assim, se você gosta, você tem que dizer amor eterno, viva para sempre, tudo é verdadeiro, tudo é eternamente lindo e amoroso. Não. Acontece que tudo tem uma consequência. E na verdade, a pessoa tem que dar certo com a pessoa. Se você não deu certo, é melhor você tentar com alguém bem melhor. Alguém que dá mais certo com você. Ou com as pessoas que estão interessadas em querem coisas boas para a vida, né. E ter um bom futuro na vida, né. E sentimental, né. Um bom sentimento. Uns bons momentos, tranquilos. E bem aproveitadores. Mas a situação é muito ignorante. Tudo é que você vai, as pessoas arremem ao lado da gente. Ah, a gente não está se importando com ele. Ah, a culpa é dele. Mas isso é uma ignorância dos seres humanos. Todo lugar que você vai, eu vou para Moema, eu vou para Liberdade, eu vou para a República, Vila Paulista, São Cecília. São lugares que é muito difícil você ver nem bonito. Mas mesmo que você descobrir que está nascendo bastante pessoa bonita e está bem diferente de antigamente, está nascendo muita pessoa bonita, é uma ignorância você achar que isso vai resolver os seus problemas, vai resolver a sua tristeza, vai resolver toda a sua solidão. Isso significa que isso vai trazer felicidade garantida para você. É que esse amor que você sente para a pessoa, você vai ser retribuído, você vai ser recompensado, vai ter uma recompensa por todo esse amor. Não, na verdade não. É uma ignorância das pessoas. Achar que o fato de você gostar das pessoas, isso vai resolver, vai trazer alguma solução. Entendeu? É uma grande ignorância dos seres humanos. É uma grande ser humana. É todo lugar que você vai, as pessoas acreditarem, você gosta. Mas se você não gosta, as pessoas também vão querer te humilhar, te desprezar. Mas na verdade, se você gostar, pode ser mil vezes pior. Porque na verdade, as pessoas são tão egoístas que você vai ter uma emoção muito triste. Porque quanto mais você gostar, mais você vai ver como as pessoas vivem num mundo cruel e totalmente egoísta. Porque na verdade, as pessoas dizem que você tem que amar as pessoas. É como o cantor do Ink Park, o Shester, ele disse que, ele disse que ele não consegue gostar de ninguém. e eu lembro que em 2017, quando ele chegou a partir desse mundo, ele chegou a falecer. Eu lembro que como eu estava com horário atrasado, eu tomei o remédio que eu tomava, eu senti o efeito do remédio. E com a notícia de que ele tinha partido desse mundo, ele tinha falecido, ele tinha chegado naquele dia a falecer, eu senti muita tristeza, assim, mas era por causa do efeito do remédio. É porque, na verdade, o meu psicólogo estava pensando em alguma coisa que ia acontecer comigo, em relação a outra pessoa, em relação a uma pessoa que é muito, bem importante, que você tem sentimento. Então, é uma ignorância, porque, na verdade, você pode até ser recompensado, às vezes, porque quando você gosta da pessoa, pode trazer coisas boas também, mas o seu irmão é tão egoísta, que você sabe que tudo tem uma consequência. Principalmente se você ficar famoso, tipo a Britney Spears, a cantora dos Estados Unidos, a princesinha do pop, como ela é bastante chamada, às vezes, não vai resolver ela gostar das pessoas, nem as pessoas gostarem dela, ainda mais no mundo da fama, dos famosos, das polêmicas, das fofocas, da mídia, do público dando pressão, ou como aquele entregante do Charlie Brown Jr., aquele champion, que ele se matou depois que o vocalista da banda Charlie Brown Jr., o Chorão, que também tinha, partido desse mundo. Então, um pouco tempo depois, em 2013, ele também foi embora, né, ele faleceu, e, tipo, e, tipo, às vezes, não vai resolver você gostar das pessoas, isso, às vezes, não vai resolver, porque você tem que pensar nas consequências, às vezes, a pessoa tem que pensar que cada lugar que você mora tem uma consequência, entendeu? existe uma consequência, entendeu? Tem um lado negativo, mas tem um lado positivo, mas também pode ter um lado bem ruim também. A pessoa tem que pensar nas consequências, por exemplo, a climação tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Mas tem um lado bom, que parece que é muito bem interessante, de vários lugares, São Paulo. Mas se você vê o lado ruim, é melhor a pessoa pensar duas vezes, porque o lado ruim pode trazer uma consequência tão ruim, que, às vezes, o seu psicológico pode não dar certo aquele lugar, mesmo parecendo que é bem mais interessante. Às vezes, parece que aquele lugar é obrigatório você conhecer, você não sei o quê, mas tem uma consequência, entendeu? Existe uma consequência. Assim como a Praça Sé. Pode ser uns lugares que mais você pode ver drogado bonito, cair aqui no tomar banho bonito, mas tem uma consequência, porque, às vezes, a pessoa tem qualidade para o fato de ter um cabelo bonito, ter um zóio bonito. Mas se você vê o lado negativo da pessoa, será que vale a pena você gostar da pessoa? Então, eu acho isso, entendeu? Porque eu acho que a pessoa tem que pensar nas consequências, né? No efeito, na reação que vai ter. Cada lugar vai ter uma reação. Por exemplo, eu já morei... eu já morei em um lugar da liberdade que tem uma consequência. Existe uma consequência? Por que existe uma consequência? Por causa do apartamento, por causa do que você é obrigado a dormir na sala, ou, às vezes, quando vai dormir no quarto, tem que dormir junto com o pai e a mãe, junto com o cachorrinho, que, às vezes, pode ter um lado positivo, mas tem um lado negativo. Porque tudo tem uma consequência. Você tem companhia, você, pelo menos, está sozinho, pode ter um lado positivo. Mas o lado negativo é que se você tiver mais conforto, um apartamento melhor, você vai perceber que tem uma consequência que pode ser bem mais... bem menos pior, né? Bem menos ruim, depende do lugar. Entendeu? E, então, e, às vezes, aquele gavão acaba vambuendo lá, de repente, tinha pessoas bem mais brasileiras do que em outros lugares que eu já morei. Mas não significa que ela vai ser melhor do que em outros lugares. Apesar que, em frente da faculdade de FMIU de Educação Física, é do lado dos sindicatos trabalhadores, tem um lado bom, tem um lado positivo. Está bem no centro de São Paulo, Liberdade, está bem no centro de São Paulo, é perto da estação de metrô São Joaquim e, perto de lá, tem outra estação de metrô que você seguir em frente na rua lá, você vai parar também na outra estação de metrô da Liberdade. E, se você andar mais para frente ainda, você pode ir na estação de metrô da Sé, que é em frente da Praça da Sé e da Cafredal da Sé. e lá tem Cebos, tem, né, que eu já comprei lá, é, eu já comprei vídeos, é, que, nos Cebos, que eram usados, eu comprei, e, tipo, só que é a DVD de filmes estrangeiros, de filmes estrangeiros, deixa eu chegar no notebook aqui, eu vou dar no notebook, de filmes estrangeiros, que depois eu vou mostrar, né, depois eu vou mostrar, aqui fica, meus cadernos, meus cadernos, aqui, CD Campo 2004, aqui, é, aqui, tem, essa aqui, tem, 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 tem aqui, então, é, tem essa pasta aqui, isso aqui é o remédio que eu tomo, à noite, e, o DVD está aqui, o DVD está aqui embaixo, deixa eu ver, isso aqui é do DVD, isso aqui é do DVD, é, uns DVDs que eu comprei, deixa eu pegar aqui, então, eu acho uma ignorância, a pessoa achar, assim, que, o fato de você gostar, vai resolver algum problema, por exemplo, ah, tem tanta coisa cruel, que acontece, o emprego inteiro, que, às vezes, o fato de a pessoa gostar, não vai trazer um bom comportamento, a pessoa, não, é, não significa, porque, não significa isso, às vezes, a pessoa, às vezes, o, o, o pai, não quer nem dar pensão, nem para o filho, às vezes, vai preso, às vezes, é capaz de, de cometer vários crimes, contra a família, contra a mãe, contra o filho, com qualquer pessoa da família, então, acredito que, às vezes, não adianta você gostar da pessoa, às vezes, não adianta você gostar da pessoa, entendeu? Isso não vai resolver, entendeu? Agora, esse DVD, eu comprei novinho, ó, eu comprei ele lacrado, eu abri, eu abri ele, Jonas Brother, eu comprei em 2010, 2010, que eu fui lá, né, eu comprei, assim, eu comprei, eu acho que é baratinho, do que eu gastei, nesse negócio, deixa eu ver aqui, eu gastei R$4,99, ó, tá, era, uma loja lá, perto, em frente, do Rock, não era na Guerra Rock, mas era em frente, e lá, eu comprei, tinha cheio de DVD, eu comprei ele, ele tava novinho, e foi, R$5,00, basicamente, quase R$99, R$5,00, 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 é, pra falar a verdade, é, é, eu, aquela que eu vi, videoclipes dele no YouTube, e tal, eu já tinha visto ele, antes de comprar o DVD, na televisão, é, quando eu morava na pensão, e depois que eu mudei, e pagava um pleno, eu, eu, eu via eles, na televisão, na internet, eu via, eu pesquisava, e, 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 mas, a primeira vez, que eu vi, eu acho, que foi, e, 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 no ano, mais ou menos, no ano anterior, né, no ano anterior, que eu comprei esse DVD, foi antes de 2010, eu já, em 2009, já conhecia ele, já tinha visto ele na televisão, em 2009, e, 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 para falar a verdade, é, vou ser bem sério, eu comprei mais, por causa do, é, não que a música dele, é, é, é legal, eu achava legal as músicas deles, até hoje, eu achava legal as novas músicas também, mas, eu acredito, que se não tivesse o Nick Jonas, eu acho que ia ser mais difícil, ter comprado o DVD, eu acho que ia ser mais difícil, ter comprado o DVD, acredito que ia ser mais difícil, né, aqui, ter comprado, eu acho que se fosse só os dois, ia ser difícil ter comprado, para ser bem sincero, né, eu comprei esse do Fripe de On, só que a diferença é que esse Fripe de On eu comprei usado, eu comprei no Sebo, e a diferença é que também não foi em 2010, foi, depois de alguns anos, depois, né, e esse aqui, eu comprei um pouco depois de 2010, eu acho que eu comprei em 2011, esse aqui, Capitão Sky e o Mundo do Amanhã, Capitão Sky e o Mundo do Amanhã, Capitão Sky e o Mundo do Amanhã, com o Perno Sebo, em frente da Casa da Cé, em frente da carteira do Cé, com o Perno Sebo, paguei paratinho, eu vi o preço aqui, R$5,00, tá aqui, R$5,00, R$5,00, é, é usado, também não é novo, R$5,00, esse do Ink Jonas, pode ver, eu comprei novinho, tá na cadeia, depois eu abri, eu paguei R$4,99, aqui, R$4,99, é, é, deixa eu ver, é outro do Ink Jonas, aqui, é, deixa eu ver, vou ter que, deixa eu pegar aqui, esses dois, esses dois, R$5,00, 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 comprei, e também comprei isso aqui, o terceiro olho, comprei, é, esse outro terceiro olho, deixa eu ver, esses três, eu comprei, em frente da casa da Sera da Sé, e da casa da Sé, em frente da casa da Sé, os três, tá, todos eu paguei R$5,00, ó, R$5,00, 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 ó, todos são R$5,00, todos são R$5,00, ó, esse look de Jonas, foi quase R$29,00, que também foi R$5,00, só que a diferença que não é usada, é rapidamente novinha, tá lá, fechada, é a casa, esse filme de て zweiten, eu comprei em outro lugar, mas também foi R$5,00, também foi R$5,00, também, só que, só que não foi, em frente da casa da Sé, Agora esse DVD Esse DVD aqui Eu ganhei Da escola CMA No ano de 2011 Eu comprei na escola CMA No ano de 2011 Comprei na escola Vixe, você está aí? Estou E meu padre Ele sempre vai, não é? Meu Deus Um ar de água Essa rio Eu ia falar Ela é azul Mas eu ganhei em 2011 O meu irmão também ganhou Um igualzinho O meu também estava novinho Um lacrado Fechado Estava totalmente novinho Não estava usado Minha irmã também ganhou um E eu também ganhei um Só que ela mesmo Igual Só que minha filha ganhou A gente ganhou no sorteio Foi assim que Algumas pessoas Iam ser sorteado E eu acabei ganhando Fui sorteado Eu já assisti o filme Já assisti o filme Já assisti o filme Aqui Bonitinho Bonitinho Olha essa Tem 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 Também Aí eu falei E esse filme Crepúsculo Aqui Pois é Né É Eu ganhei do McDonald's Em 2010 Em 2010 Eu fui lá no McDonald's Eu fui com a minha mãe Aí eu comprei alguma coisa E acabei ganhando Esse filme Tá Faz hora que a tia não saiu? Não Faz Mais ou menos 40 minutos Esse filme que tu Só que Além do McDonald's Pode ver que tá até o O filme do McDonald's Aqui O filme do McDonald's É Gente Agora Esse CD Aqui eu ganhei Da professora Na Barra Funda Esse CD Eu ganhei alguns CDs Da professora Lá na Barra Funda A professora Falou que eu tava dando Alguns CDs Que É Que Ela É Acho que é Fazer Outras coisas Né Os 3 médicos Ganhei As 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 Ganhei Ganhei da professora Da Barra Funda Esse eu comprei Em 2013 Tinha umas Que sou do Equador Lá Tocando frota Lá Em frente Do Meitor da Liberdade Eu acabei comprando É Eu acho que fui lá Será que fui lá? É Eu acho que fui lá E Esse CD Ganhei da professora Esse também Ganhei da professora Qual o CD Ganhei da professora Esse também Ganhei da professora Sei lá Eu acho que também Ganhei da professora Da Barra Funda Uma pessoa Da Barra Funda É Qual o outro CD Que eu tava mostrar? Espera Acho que um ponto só Bom Acho que só É isso aí Eu acho que a vida É feito de escolhas Isso Eu acho que A gente escolhe muito bem E a gente tem que pensar Na consequência Não sei Você não gosta de mim Eu não quero saber de você Parece ser uma intenção boa Uma coisa boa Você pensar em pessoas Que são mais importantes Mas por outro lado As pessoas mais importantes Vão te machucar muito mais O coração Vão te magoar muito mais Então a gente tem que pensar Na consequência Eu acho que Eu acho que Eu acho que